Eu sempre quis ganhar meu dinheiro, ter meu dinheiro, comprar alguma coisa. A minha família é uma família muito simples aqui em Mogi e Filipe. Nunca nos faltou nada, mas também não tinha luxo algum. Eu lembro de um tal de quixute, não sei se vocês tiveram essa praga de quixute, que o meu avô comprava um quixute para mim no começo do ano letivo, quando ia começar a escola, ele falava assim, olha, só troca a hora que acabar. Só que aquela droga de quixute não acaba, você sabe que aquilo é um pneu solado. E eu raspava aquilo no assalto para ver se acabava logo, aquilo não termina. Então, foi uma vida simples e uma vida muito boa enquanto menino.